Você sabe da importância dos bioestimuladores na produção do colágeno em nosso organismo? Pois é, Dr. Benjamin Germano vai explicar tudo pra gente no quadro Saúde VIP. Confira! Sejam bem-vindos a mais um quadro Saúde VIP. Sou Dr. Benjamin Germano e irei falar sobre bioestimuladores de colágeno. Um produto fantástico que ele veio para nos ajudar a diminuir, a retardar o processo de envelhecimento. Atualmente, a procura por procedimentos estéticos não cirúrgicos tem alcançado grande dimensão. Além de um sorriso perfeito, as pessoas buscam melhoria na qualidade da pele e prevenção para retardar o processo de envelhecimento. Essa prevenção pode ser feita no consultório, através de alguns procedimentos como microagulhamento, como hidratação da pele através do Skin Buster, onde tem um protocolo de três aplicações, e também na rotina diária. Essa rotina diária, eu me refiro a usar o filtro solar constantemente, beber bastante água, uma alimentação saudável, uma alimentação regulada, e também a prática de exercícios físicos. Tudo isso, todo esse conjunto, irá nos auxiliar a retardar o processo de envelhecimento. Pois, com o passar dos anos, o nosso organismo diminui o processo de fabricação de colágeno. O que é que acontece? Temos que repor o colágeno para reduzir esse processo de envelhecimento. É aí que entram os bioestimuladores de colágeno. São produtos fantásticos que eles vieram para nos auxiliar a melhorar a qualidade da pele. Ele vai induzir a formação de colágeno. Quando ele induz a formação de colágeno, ele vai aumentar a espessura dérmica, ou seja, ele vai aumentar a espessura da pele, dando maior firmeza e reduzindo a flacidez. Com certeza, tudo isso, ele vai fazer com o aspecto cansado, o aspecto aborrecido, o aspecto entristecido, que a gente chama de sediluc, ele diminua. Por quê? Os bioestimuladores de colágeno, ele vai fazer com que haja uma melhoria na qualidade da pele gradativamente. Ou seja, a pele, a cada dia que passa, ela vai ficar muito mais jovem, com muito mais brilho, com muito mais qualidade. Ou seja, vai resgatar a autoestima do paciente, vai resgatar a felicidade do paciente. Pois ele irá perceber, a cada dia, a melhora da sua pele. Mas, quais bioestimuladores de colágeno teremos que usar? Existem vários tipos de bioestimuladores de colágeno. Mas, para usarmos o bioestimulador de colágeno, se faz necessário uma consulta individualizada e personalizada para cada paciente. Pois, através dessa consulta, nós iremos perguntar quais são os seus anseios, o que é que o paciente deseja, quais são os objetivos da melhora da qualidade da pele. E temos que fazer todas essas perguntas para juntarmos e descobrir qual o melhor bioestimulador. Particularmente, a cada consulta que eu faço, a primeira coisa, eu uso um aparelho onde eu encosto na pele, eu consigo ver o grau de desidratação, eu vejo a oleosidade. Então, temos que juntar vários dados do paciente para que a gente consiga descobrir qual o melhor bioestimulador. Inclusive, temos que olhar e perguntar, olhar a pele e ver se existe facidez, perguntar ao paciente se ele já fez procedimentos anteriores. E temos que perguntar ao paciente também se ele tem doenças autoimunes. Ou seja, muitas vezes se faz necessário solicitar exames laboratoriais complementares para que a gente consiga juntar todos os dados e escolher o melhor bioestimulador. O bioestimulador existe ele de um ano, dois anos e três anos. Então, por isso que temos que fazer a escolha correta em cima de todos os dados. Vendo, escutando, ou seja, colocar o bioestimulador significa muito mais, é dar vida, é dar rejuvenescimento à pele do paciente. E temos que conhecer o paciente como um todo. Manter uma pele firme, uma pele jovem, é uma preocupação que nunca irá sair de moda. Então, bioestimulador eu digo que é vida, bioestimulador ele é rejuvenescer a pele, é resgatar a autoestima, a felicidade do paciente. Então, vamos usar bioestimulador. Qualquer dúvida sobre o assunto está aqui embaixo no meu Instagram. Eu estarei com muito prazer à disposição de responder qualquer pergunta. Mas, fique atento também ao próximo quadro que será muito interessante, principalmente para as mulheres. Irei falar sobre escultura labial, o preenchimento labial. Eu digo que os lábios, ele vem realçar a curva mais bonita do ser humano, que é o sorriso. Então, aguarde o próximo. Saúde e paz. Fiquem com Deus. Parabéns mais uma vez, Dr. Benjamim e Germano. Ótimas dicas. Gente, no próximo bloco, não saia daí, tem café da manhã VIP São Brás. Fiquem com Deus. 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 Obrigado.